Olá, galerinha do YouTube! Eu tô aqui no rancho da Matilda, eu sou o Mingual, e você sabe o que tá acontecendo aqui de terrível, né? O boi da cara preta tá vindo atrás do boizinho, e eu tô tentando proteger ele, sabia? Você já conhece a Duda? Ela veio aqui pro rancho também, agora ela aparece. Então, galerinha, se você chegou agora, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Entra na nossa playlist, o goi da cara preta, ele já tá vindo aqui, gente. Então, eu vou chamar a Duda pra falar um pouquinho, e ajudar nós a proteger o boizinho. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho aqui embaixo. Eu vou trazer a Duda e o boizinho da cara preta, porque o papai dele tá muito bravo e quer levar ele embora do rancho. Tchau, tchau, e até a próxima! Hum, então aqui é o rancho da Matilda, né? Vou achar o meu filhote boizinho agora nesse rancho. Quem será que mora aqui? Tá parecendo a casa do meu primo, o pai da Matilda, o boizão. Não interessa, vou levar meu filhote embora. Galerinha, você tá acompanhando os nossos vídeos? Se não tá acompanhando, vamos deixar aqui no link pra você seguir todos os nossos vídeos. O boi da cara preta no rancho da Matilda. Vocês sabem que eu vim buscar o bebezinho, né? Meu filhote. Ele quer morar com a Matilda, mas eu vou levar ele pra casa, né? Então vem com a gente, vamos buscar o meu filhotinho boizinho. Olá, galerinha do YouTube. Gente, antes de tudo, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho. Olha quem chegou no rancho pra cuidar do boizinho. Isso mesmo, gente, é um cavaleiro. Ele chegou no rancho pra não deixar o boi da cara preta levar o boizinho embora. Agora ele vai proteger todas as crianças, os animaizinhos do rancho, a Matilda e todos os amiguinhos. E se você chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Essa é nossa playlist, o boi da cara preta. Vamos cuidar então, pra que o boi não pegue o nosso amigo boizinho. Tudo bem? Então, tchau, tchau e até a próxima. Eeeeeee! Hum, olá, galerinha. Eu vim atrás do boi da cara preta. Vocês viram ele por aí? Eu sei que ele tá rondando o canal da Duda. E eu vim pra pegar esse boi. Falaram pra mim que ele tá lá no rancho da Matilda. Então, eu vou pegar ele e vou levar pra mostrar pro bebezinho que ele tem muito medo. Onde será que foi parar esse boi? Galerinha, se você sabe onde fica o boi, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e fala pra mim onde ele tá. Eu vou achar ele e vou trazer ele aqui, tá bom? Então, gente, não se esqueça, tá bom? De assistir todos os nossos vídeos e ficar por dentro de toda a novidade aqui no canal DudaTV. É, então, tchau, tchau e até a próxima. Olá, galerinha do YouTube. Vocês acreditam que o Capitão Testa não me pegou ainda? É, eu tô fugindo desse Capitão Testa. Ele quer pegar ele e prender. Não vamos deixar, gente. Vamos proteger a bruxa Baratuxa. Ninguém vai vir prender e nem vai vir pegar a Duda que tá trancada na cela. Não adianta, gente. Eu vou proteger essa cela e a bruxa Baratuxa. Vocês viram já o meu filhotinho? O boizinho da cara preta? Ele foi morar lá no rancho da Matilda. Eu vou atrás dele pra ele vir ficar comigo. Porque o filho tem que ficar com o boi pai, né? Então, se você ver o boizinho lá no rancho da Matilda, Fala pra ele voltar aqui pra minha casa. Porque aqui que é o lugar do boi da cara preta. Junto com a bruxa Baratuxa. Vamos atrás da giganta. Primeiro, vamos ter que passar pelo boi da cara preta. Ele está no nosso caminho. E agora vamos passar por ele e resgatar a princesa lixo. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, como chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar o neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Olá, galerinha do YouTube. Eu tô aqui no rancho da Matilda. Eu sou o Mingual. E você sabe o que tá acontecendo aqui de terrível, né? O boi da cara preta. Tá vindo atrás do boizinho. E eu tô tentando proteger ele, sabia? Você já conhece a Duda? Ela veio aqui pro rancho também. Agora ela aparece. Então, galerinha, se você chegou agora, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho. Entra na nossa playlist, o boi da cara preta. Ele já tá vindo aqui, gente. Então, eu vou chamar a Duda pra falar um pouquinho. E ajudar nós a proteger o boizinho. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho aqui embaixo. Eu vou trazer a Duda e o boizinho da cara preta. Porque o papai dele tá muito bravo e quer levar ele embora do rancho. Tchau, tchau. E até a próxima. Hum, então aqui é o rancho da Matilda, né? Vou achar o meu filhote boizinho agora nesse rancho. Quem será que mora aqui? Tá parecendo a casa do meu primo. O pai da Matilda, o boizão. Não interessa, vou levar meu filhote embora. Galerinha, você tá acompanhando os nossos vídeos? Se não tá acompanhando, vamos deixar aqui sim um link pra você seguir todos os nossos vídeos. O boi da cara preta no rancho da Matilda. Vocês sabem que eu vim buscar o bebezinho, né? Meu filhote. Ele quer morar com a Matilda, mas eu vou levar ele pra casa, né? Então vem com a gente. Vamos buscar o meu filhotinho boizinho. Donoselha! Vamos atrás da giganta. Primeiro, vamos ter que passar pelo boi da cara preta. Ele está no nosso caminho. E agora vamos passar por ele e resgatar a princesa lixo. Esse boi da cara preta é muito levado e teimoso. Ele não vai deixar a gente passar por todos os nossos acessórios e passar por esse boi. E assim vamos regatar a princesa lixo da dorso. A gigante pernuda. Vamos então, o capitão Tessio Monocelha chegou na minha floresta. Não vou deixar eles passar por todos os nossos acessórios. Não adianta ele vir atrás da princesa lixo. E nem atrás da dorso. Vou segurar esses dois super-herói aqui e eles não vão passar. Isso mesmo. Não podem pegar a princesa lixo. Ela agora é da giganta, a dorso. Olá, galerinha do YouTube. Eu sou o boi da cara preta. E gostaria de agradecer vocês pela visita e por estar aqui no canal. Se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho. Vamos estar trazendo vários vídeos do boi da cara preta. Vocês tem medo do boi? Gente, eu não sou malvado. Eu não faço mal para as crianças. Você quer conhecer a história do boi da cara preta? Então se inscreve aqui embaixo. Deixe seu like e ativa o sininho. E não perca toda a diversão. Tchau, tchau. Monocélia. Agora nossa missão é ir atrás do boi da cara preta. Que está fazendo o bebezinho chorar. Ah, o bebezinho morre de medo do boi da cara preta. Então, vamos saber o que está acontecendo com esse boi que não deixa o bebezinho dormir. Vem, Monocélia. Vamos atrás do boi da cara preta. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar um neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar um neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar um neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, como chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar um neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar um neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar um neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar um neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, como chora, coitadinho. Boi, 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 boi da cara preta. Vem pegar um neném que tem medo de careta. Não, 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 não pega ele não. Ele é bonitinho, ele chora, olha que coitadinho. Ah, 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 ah. Ah, ah.